Então vamos fazer o seguinte, o nosso tempo hoje está curto, curtíssimo, viu? Então vou falar pouco hoje e vamos curtir então as matérias que estão abençoadas e vai abençoar a sua vida. Já começando então, vamos com caravana da bênção aqui na nossa programação do programa Recomeçar. Rola aí! Antigamente a minha vida era torta, eu só pensava em pecar, hoje eu sou uma bênção para o mundo, eu não vou mais voltar. Antigamente a minha vida era torta, eu só pensava em pecar, hoje eu sou uma bênção para o mundo, eu não vou mais voltar. Vem, vem, vem pra Jesus! Mas é melhor sub-enquadrado do que descer a todo, Jesus e minha vida é todo o mestre, Mas é melhor sub-enquadrado do que descer pra todo, Jesus e minha vida é todo o mestre, Mas é melhor sub-enquadrado do que descer pra todo, Jesus e minha vida é todo o mestre, Mas é melhor sub-enquadrado do que descer pra todo. Vamos recomeçar, nosso irmãozinho moribado, Obrigado pela beleza, meu irmão! Vamos nessa! Vamos agora ao nosso senhor! Eu não aguardo a minha salvação, Eu sempre dou pra Deus, Eu não aguardo a minha salvação, Paraíba o céu, Eu não aguardo a minha salvação, Vamos lá, rapaziada, o programa recomeçar no nosso quadro Bando de Destaque, Ou Ministério de Destaque, que seja o que você quiser, Eu sei que é festa, é alegria, Tô aqui do meu lado esquerdo aqui, meu amigo e irmão Ronaldo César, E esse grande homem aqui, o Washington aqui, Já deu testemunho no nosso programa, todos os dois aqui, viu? Ô Glória! Esse aqui era dançarino de forró, e agora é cantor de forró, eu falo já já com você, meu querido irmão Ronaldo, Fala pra gente aí essa experiência agora, depois de muito tempo dançando nos palcos, no mundão aí, e agora servo do Senhor louvando a Deus numa banda de forró. Rapaz, o que eu posso dizer primeiramente, Paz do Senhor a todos aí, Deus abençoe a cada um grandemente, Pra mim é uma experiência muito boa, né? Pra gente que vivia nesse mundo aí meio perdido, e ser resgatado pelo Pai ter vindo pra glória dele, e vir de uma forma diferente, né? Fazendo a vontade dele, né? Já tava, né? Fazendo, cantando, né? No mundo, e aí agora, graças a Deus, Deus me resgatou, me trouxe pra os braços dele, hoje eu me sinto bem mais feliz. Ainda mais estamos nessa família abençoada agora, né? Você quando falou lá no testemunho, acaba com uma banda, né? Fazendo carreira solo, mas aí vem pra essa família aí, que é Caravana da Bento, que aí um estouro, né? É, é abençoado, porque você sabe, né? A nossa vida é assim, a gente às vezes tenta traçar os nossos caminhos, mas os nossos caminhos é feito por Deus, né? É verdade. Tinha um objetivo, mas Deus me trouxe pra aqui, e pra mim eu só tenho que dar glória a Deus, trabalhei com esse abençoado, quem pensou, tá perto da minha joia de novo, olha a minha joia de novo. Glória a Deus. Esse aqui, Ronaldo, eu tava perguntando antes aqui, da gente iniciar aqui essa entrevista, né? Que você já curtiu aí, música linda, já um poporri aqui com a gente, e já já você vai curtir, viu? A música que tá sendo cá, o chefe aí já tá rolando nas redes sociais, atravessando fronteiras e outros estados, o pessoal já cantando a música, tá na ponta da língua do povo aí? Tá abençoado, a paz e a graça do Senhor, o povo de Deus. Primeiro pra nós é uma honra, uma satisfação estar recebendo você aqui no nosso ensaio, toda a sua equipe, né? Do programa Recomeçar, e o louvor tá abençoado, todo mundo tá cantando, né? O terceiro CD pra glória do Senhor Jesus. Vai, vai, vai botar o clipe mais na frente um pouquinho. A gente vai fazer ao vivo agora, a gente vai fazer ao vivo já já, calma agora não, vamos falar um pouco mais, viu? Mas já já vai tocar aqui ao vivo aqui pra eu vir pro ensaio pra ver vocês cantar, então já já ao vivo então essa música aqui já tá na boca do povo. Mas fala pra gente aí, Ronaldo, você quando chegou na banda já tinha já uma formação já, né? Mas não era forró antes, como que era Caravana da Benção? É, na verdade, quando eu comecei a participar da banda, há quatro anos atrás, ela já era forró, né? Já era forró? Já era forró, tava gravando o primeiro CD, e daí Carlos, que é o líder da banda, convidou pra participar da banda, inclusive eu era, tinha pouco tempo que tinha aceitado Jesus, então foi uma porta, né? Pra que eu pudesse adorar, pra que eu pudesse estar firme, pra que eu pudesse estar ministrando a palavra de Deus, então ele me convidou, eu aceitei o convite, fiz prova do convite. Na verdade foi um motivo a mais pra você continuar, permanecer na presença da Senhor, né? Exatamente, então ele fez o convite e eu orei, falei com Deus, perguntei a Deus se era isso mesmo que ele queria, e ele confirmou e hoje, já fazem quatro anos que eu estou participando da banda e glória a Deus. Você participou do primeiro CD? Do primeiro CD, no primeiro CD. Segundo e agora o terceiro, esse terceiro tá um estouro total, né? Para a gota do Senhor Jesus. Que bênção do céu, rapaz. Mas olha, eu falei que o Washington aqui era dançarino antes, né? Quando tava no mundão aí, esse aqui também era cantor de forró, mas cantava também em bandas seculares, né? É verdade, eu tive o prazer, posso dizer assim, né, Washington, de cantar com Washington também no mundo, a gente nunca imaginou que iríamos estar cantando junto agora na presença do Senhor Jesus, transformado para a glória de Deus, e Deus faz essas coisas, Deus capacita os escolhidos, e Deus tem nos capacitado para estar elevando a palavra dEle para todo canto do Brasil. É a multiplicação nos céus deles, é coisa boa, né? Como eu falei, o Washington, eu conheço o Washington há uns 10 anos, acho que até mais de 10 anos, quando ele veio aqui para participar, ele nem tava morando em Camaçari, né, Washington? Não, não, não. Você veio participar da gravação do DVD de uma banda de forró, que inclusive eu estava produzindo esse evento junto com o Júnior, né? Foi um Camaçari Fest, tem uns 12 anos mais ou menos, aí fizemos amizade, e depois, né, acho que tem dois anos que eu encontrei o Washington, ele falando que é servo, que tá adorando o Senhor também, e me deu uma alegria muito grande, é muito bom agora saber que você tá no meio dessa galera, que agora realmente eu tenho certeza que você tá firmado na rocha, porque esses irmãos aqui, meu irmão, esse homem aqui, Deus resgatou o mesmo forte, viu? Ele já contou o testemunho com a gente, fumava, bebia, vivia uma vida largada, louca, viu? Hoje casado, pai de família, servo do Senhor, e louva sempre. Um grande abraço também, meu amigo, parceiro, o Carlos, né? Carlos hoje tá sendo o nosso cinegrafista, dando aquela força geral com a gente aí, viu? Glória a Deus! Porque Carlos, esse cara guerreiro aí, né, que acreditou nesses meninos aí, acreditou no Ministério Caravana da Benção, e vem investindo aí o seu tempo, o seu unção, tudo pra que esse Ministério venha crescer mais e mais, e claro, já está aí no coração do povo, tá no coração de Deus, se Deus já escreveu, meu irmão, tudo dá certo. É verdade, é verdade. Mas vamos falar aí do futuro, vamos falar dos projetos futuros, o CD já tá pronto já, o terceiro CD? O CD tá pronto, Daqui a alguns dias já tá na loja? Já, já vai tá na loja, daqui a alguns dias, na internet, nas redes sociais, você já pode também ouvir, e também já, daqui a alguns dias, adquirir o CD. O projeto futuro é, vamos orar, gravar um DVD, pra goleza do Senhor Jesus. Dessa música aí, da Caravana, você já pensou já em também gravar um clipe aí, pra jogar nas redes sociais? Estamos estudando esse... Que é até uma forma também de conhecer também a galera toda aí, também da banda, que daqui a pouco a gente vai mostrar também, esses rapaziada da família, são quantos aí? São 12, ao total são 12. A gente tá num estúdio aqui, bem pequeno aqui, mas tá bem confortável, o ar-condicionado tá gelando, tá uma benção do céu. Ô Glória, tá tudo lindo aqui. É ótimo. Mas vamos falar então de shows. Nós estamos com agenda lotada, até dezembro, a gente tem agenda, eu posso dizer assim que pequei e não fazer a... A velha cola. A velha cola. Não fez a cola aí do telefone, não? Então, a gente vai ficar devendo, mas tem agenda até dezembro, ainda tem espaço pra vocês que queiram contratar, que queiram convidar a Caravana da Bessa pra estar na sua igreja, pra estar no seu evento. Eu tenho certeza que o Morivaldo vai colocar aí na tela pra você o número da gente, de você estar... Pode conferir então na tela aí, e contratar a Caravana da Benção. Mas pega a pesca aí com ele, que ele tá aí já com a agenda, com tudo aí. A produção tá vendo? A produção está desafiada. Então vamos lá. Agenda, dia 26 de julho, domingo, em Dias Dávila, na igreja, dia 8... Só não colocou o nome da igreja aqui, mas glória a Deus, meu irmão. Vai ser na igreja. Dia 8 de agosto, às 7 horas, no Centro de Recuperação de Isidório, às 9 horas da manhã, tem Cruzada Evangelística. Doutor Jesus, não é isso? Doutor Jesus. No mesmo dia, ó. Legal, hein? Dia 8, às 7 horas, no Centro de Recuperação... Doutor Jesus. Glória a Deus, do nosso amigo e irmão Isidório, às 9 horas, da Cruzada Evangelística, em Menino Jesus, em Candeias. Dia 15 de agosto, na Casa de Taipa, aqui em Camaçari. Aqui em Camaçari. Aleluia. Dia 29 de agosto, Arena Externa do Teatro, às 3 horas, do Teatro aqui, né? Do Teatro aqui, de Camaçari. É aqui em Camaçari e Carlos. Pronto. Balança a câmera aí, Carlos. Diga aqui. Pronto, confirmou. Teatro às 3 horas. E também aqui, dia 5 de setembro, Glória a Deus, Marcha para Jesus. Onde? Aqui dos 46. A Marcha dos 46. Dia 12 de setembro, Cruzada Evangelística na Bomba. Aleluia. Dia 26 de setembro, dia 12. Dia 26 de setembro, Alagoinhas. Dia 10 de outubro, Salgadalha, é Bahia. Sertão Baiano, Glória a Deus. Vamos levar a palavra aí para o Sertão Baiano. Um abração pessoal. Um abração pessoal que acompanha aí o nosso site, programa recomeçar.com.br por toda a Bahia, por todo o Brasil também. A gente precisa dar uma viajada nesse Sertão aí, porque o Sertão está precisando da palavra de Deus, meu irmão. 14 de novembro, Itapuã, na Orla, lá em Salvador. Dia 22 de novembro, Marcha para Jesus, em Jaguacuara. Jaguacuara fica lá perto do Sul do Bonfim? Exatamente. Também é. Só uma voz do Forrozão também. Não sei se é... É perto, né? Ali do Sul do Bonfim, de Aguacuara. É, por ali, naquela região. Então está aí a agenda. Está aí a agenda para 2015 aí, mas ainda há espaço, você pode estar ligando para esse telefone que está na sua telinha aí e contratar, levar essa rapaziada. Esse aqui é o mais novo da banda Caravana da Benção. E quanto tempo você chegou, Wast? Eu estou com... Duas semanas. Já já fez um show com os meninos? Ah, já já. Eu perco tempo, meu irmão. Já chegou chegando. Oxe, Deus já mandou o homem para a batalha. Trouxe o soldado para botar na guerra, meu irmão. Não vai deixar só guardado, não. Que benção do céu. E aproveitar aqui o espaço, Mônivaldo, e dizer aí a todos que estão assistindo a gente aí que podem também estar acompanhando a gente no nosso Face aí, Caravana da Benção. Está todas as nossas agendas, os shows, os vídeos de alguns shows que tem lá, para a galera estar curtindo também. Bem bacana o nosso Face lá. Aproveitar e fazer o nosso mexer, como gravar o DVD, chama a gente aí, viu? Meu parceiro Raymond Drummes, aí o cara manda ver nos vídeos aí, cara, é forte, viu? Então, Caravana da Benção, meu amigo Carlos, já vi aí, viu? Vamos trabalhando esse projeto aí, viu? Amém, meu irmão. Vamos orar e trabalhar nesse futuro projeto. Como é que dá para conciliar trabalho, família e banda? Meu irmão, é um pouquinho difícil, mas a gente tem que honrar com o nosso chamado, né? A gente tem que estar se esforçando cada dia a mais para alcançar os reinos dos céus, levar a palavra do Senhor, né? Então, por exemplo, hoje eu trabalhei pela manhã, né? No ADM. Deu para descansar à tarde? Descansei um pouquinho à tarde para vir ensaiar e logo mais amanhã, à noite, eu volto a trabalhar de novo, o Zé Lora, porque o meu trabalho é rotativo. Não é o mesmo que o nosso amigão aqui, né? É, ainda tem que ter um tempinho para os filhos, afinal de contas, são três, né? Ainda tem a Varou em casa também, que tem que dar uma atenção. E ainda tem que cultuar, ainda tem que ir para a igreja. Exatamente. Então a gente dá um. A vida de músico é uma benção. E você, cara? A gente está aqui no estúdio já é quase meia-noite, esse cara chegou do trabalho às 22 horas, correndo, veio para o estúdio para ensaiar e fazer uma entrevista com a gente. Como é que faz isso? Rapaz, é tudo para o inglês do Senhor, né? O papai merece o melhor de nós. Merece, sim. Vale, vale, vale. Poderia ter chegado agora, viria do mesmo jeito. Olha, quase que eu vinha de farda do trabalho para aqui, viu? Olha aí. Ia ser pego de surpresa. E qual é? E quantas vezes a gente faz isso? Vem de farda, os irmãos aqui da caravana. Mas eu lembro que uma vez acho que você estava saindo de um show para ir trabalhar de madrugada. Várias. Estava em um evento seu que você saiu de madrugada, né? Acabou o evento e ele saiu botando a farda lá depois do show para ir trabalhar. Várias vezes acontece isso, não só comigo, mas com os integrantes aqui da caravana também. Mas a gente tem que dar o melhor para Deus, né? Deixa eu falar uma coisa para você, viu? O tempo da colheita vai chegar. Amém, meu irmão. Glória a Deus. E o tempo da colheita vai chegar na vida de vocês. Pela boa vontade que vocês têm, pelo desejo no coração, eu tenho certeza que Deus tem preparado algo grande para vocês. Mas vamos parar de conversa aqui, né? Já conversei bastante. Então, essa música aqui já está na boca do povo, já está ultrapassando as fronteiras aí. Qual o nome da música? Estou na caravana. São duas. Glória a Deus. Deus nos presenteou quando estou na caravana e subi quadrado. É melhor subir quadrado do que descer redondo. É porque o mundo oferece muita coisa que aos nossos olhos, que aos olhos do homem é bonito, é maravilhoso, mas a gente tem que saber rejeitar. É melhor a gente ser quadrado, rejeitar as coisas que o mundo nos oferece, entre aspas, de bom. É melhor você subir quadrado, meu irmão, e dar glória a Deus e aleluia e firme na rocha. Vamos cantar ela agora? Vamos cantar então ela agora. Essa agora, do quadrado? É, subi quadrado. Essa quadrada já tocou no início, não? Já foi, no Poporri, agora vai cantar agora é... Estou na caravana. Estou na caravana. Vamos lá, caravana então. Manda ver. Um, dois, três, e... Eu estou sabendo que o negócio tem um negócio diferente, mas é coisa de creme. Coisa de creme, vamos juntos adorar, a Deus ouve, são davantes, com a caravana lá no céu eu vou morar. Estou sabendo que o negócio, tem um negócio diferente, você é coisa de creme, coisa de creme. Vamos juntos adorar, a Deus ouve, são davantes, com a caravana lá no céu eu vou morar. Estou, estou, estou na caravana, e você também. Eu estou na caravana, meu irmão, e vai pra Israel, eu vou. Estou na caravana, estou, e você também. Olha que eu estou na caravana, e vai morar no céu. Maravilha, meus irmãos, esse é o louvor carro-chefe do CD da caravana, terceiro CD, glória a Deus. Baixe aí nos sites, na internet, nas redes sociais, tem lá os endereços, palco MP3, sua música, também você pode baixar lá, as músicas da caravana da benção, e principalmente essa aí, nos ajuda a divulgar, que o nome do Senhor será glorificado. E agora vamos, Morivaldo. Vamos conhecer, rapaziada, vamos apresentar aqui, esse homem aqui que eu não conheço, acabei de conhecer agora, meu amigo Washington, o Washington está aqui com a gente, vou apresentar para você também, Ronaldo César, e agora você apresenta o resto aí. Vamos lá, Felipe, Leap Music, esse aí é o homem que comanda, vê no teclado. Teclado, tecladista abençoado do Senhor Jesus, nosso irmão Leap aí, que vem nos ajudando. E lá na percussão, quem está mandando ver na percussão? Aí é Gutenberg, grande Gutenberg, popular GG, GG de Jesus, glória a Deus. Homem da batera. Ali Marquinhos, Marquinhos baterista abençoado, baterista de Jesus aí, glória a Deus. Ali no nosso baixo ali, tem o nosso irmão Dan, Dan Bass, Bess, Dan Bess. Dan Bess. E o nosso amigo também aí, glorificando e exaltando, aí é Naoã, grande guitarrista, também iniciou esses dias também, na caravana da bênção, glória a Deus. Eu só tenho levantado o vaso. Beijo junto com o Washington também. Também, eu só tenho levantado o vaso de honra. Que bênção. E o homem nessa fona, o homem do acordeão aí? O nosso homem do acordeão, era bom que ele tivesse um acordeãozinho na mão, mas eu estou aqui para descansar. Mas ele acabou de tocar, agora já está cansado. Duas horas por dia aí, treinando acordeão, meu irmão, para a glória do Senhor Jesus. E aí gosta de fazer bonito, viu, Varão? Aí é só foneira abençoada, juninho do acordeão. É porque eu recebo ele, viu, tem que fazer o melhor para Deus. E Carlos Barreto, Carlos Barreto, está filmando junto com a gente aqui, viu. É o nosso líder abençoado aí, que tem tido paciência com essa galera aí, homem de oração, homem guerreiro, que tem feito grandes coisas aí, para ganhar alma para Jesus. Benção do céu. Eu falo para o Rádio, Varão, me perdoe aí. é o seguinte, ele é também locutor, parceiro de rádio, então, o amor está no coração de falar. É verdade, é verdade. E falar de Jesus ainda, glória. Então está aqui, meu querido amigo Washington, bom falar com você, cara, bom saber que você está aí, no meio da galera massa aí, que essa é a galera da Caravana da Benção. Meu amigo Ronaldo Cedo também, que Deus continue abençoando você. Amém, meu irmão. Tudo de bom. E peço a rapaziada, eu desejo para você felicidades. Acompanhe aí, viu, esse ministério, que é a benção do Senhor. E a rapaziada, se quiser contratar a Caravana da Benção, confere aí o telefone aí, viu, e leva essa rapaziada para a sua cidade, para a sua igreja, para abençoar a sua vida, da sua família. Fala, meu amigo Ronaldo. Só vou deixar um versículozinho aí, para você, meu irmão, para você, minha irmã, que está acompanhando o programa Recomeçar. Bem-aventurado é aquele que tem o Deus de Jacó como seu auxílio, e cujo esperança está posta na mão do Senhor, teu Deus. Amém? Então, estou na Caravana, vamos junto! Música Música Bênção do Céu, né? Tá então agora o Ócito, né? Que era dançarino de forró, estava tocando aí, depois que ele se converteu, eu estava cantando aí, fazendo a carreira solo, aí os meninos trouxeram ele aí, para fazer parte da equipe Caravana da Benção, ouviu? Música